A expressão bíblica Rosa de Saron, conforme Cânticos capítulo 2, versículo 1, Eu sou a Rosa de Saron, Olírio dos Vales, qual Olírio entre os espinhos, Tal é meu amor entre as filhas, aplica-se a quem? Tenho ouvido dizer que se aplica a Jesus, seria correta essa interpretação? Realmente, identificar a Rosa de Saron, até em hinos que se cantam, tem sido difícil, Mas nós queremos dar a nossa posição, dizendo o seguinte, que o título Rosa de Saron, Mencionado em Cantares, o Cântico dos Cânticos, 2 e 1, não se refere a Jesus. O livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos, apresenta um diálogo entre a Sulamita e seu amado, E é preciso ter cada versículo, lido com atenção, para identificar quem está falando. No fim do capítulo 1, o noivo diz, Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. E a noiva responde, eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é vicioso, As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste, Portanto, isso se lê nos versículos 15, 16 e 17. Portanto, é a donzela Sulamita quem diz, Eu sou a Rosa de Sarão, o lírio dos vales. Posto que, em seguida, o noivo responde, Qual lírio tal é a minha amiga? Está no capítulo 2, versículo 2. Então, ela se compara às flores simples dos campos. Então, voltando a afirmar, a Rosa de Sarão, Não é, não indica a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas é uma, é uma jovem conhecida como Sulamita.